Gurizada, no vídeo de hoje aqui, mais um caso real de um Sony VAI, um netbook. Esse netbookzinho aqui é bem bom, ele é antiguinho, mas é muito bom. O modelo dele é um PCG23-311X, ele vem com um Windows 7 Starter original. Esse netbook o cliente relata que ele superaquece e cracha. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele, vou fazer uma limpeza nele, vou fazer a substituição da pasta térmica, porque esse Note nunca foi aberto, e já vou fazer um upgradezinho. Ele tem 2 GB de memória, eu vou colocar 4 GB de memória RAM nele, vou tirar o HD e vou colocar o SSD. Vou mostrar tudo passo a passo para vocês, tá bom? Começando aqui, vou tirar as baterias primeiro e vou tirar todos os parafusos aqui da volta dele, tá? Depois que eu tirar todos os parafusos, eu vou tirar o teclado. Esse teclado aqui, ele sai, né, aqui por cima. Então primeiro solto todos os parafusos embaixo, depois eu vou levantar o teclado aqui, vou soltar os parafusos que tem em cima, já tiro o flat do teclado, já já mostro. Gurizado, olha só. Depois que cheio todos os parafusos, tem dois, pega ratão aqui, ó. Esse parafuso e esse aqui, eles ficam escondidos com uma etiquetinha, cada um deles tem uma etiqueta. Então tem que tirar a etiqueta para que vocês possam tirar esses parafusos, tá? Aí tirou os dois parafusos, o teclado já sai tranquilamente, tá? Aí é só depois soltar a travinha dele ali. E depois terminar a desmontagem dele, tá? Ó, esse aqui, ele é só de puxar, tá? Aqui tem a memória RAM. 2 GB só, vou botar uma de 4. DDR2, né? Tá, é isso aí. Aqui a placa Wi-Fi, as duas anteninhas. Soltar as antenas aqui, tá? Soltar esses adesivos aqui, soltar as duas antenas para poder terminar de tirar a carcaça aqui. E começar a fazer a limpeza dele. Gurizada, tirei a tampinha de cima, as duas antenas Wi-Fi aqui e aqui. Ele parece estar bem limpinho até, mas muito tempo sem manutenção, igual de pouca forma, né? O ventilador dele tá aqui, ó, parece bem limpinho, ó. Tem uma sujeirinha aqui, mas... É aqui a gente tem o dissipador de calor, tá? Vou soltar aqui os parafusos. Aqui e aqui. Vou tirar essa capinha aqui, vou fazer a limpeza do ventilador, vou ver o duto, como é que tá. E já... Vou ver se tem alguma pasta térmica aqui. Então, feita a limpeza, tá? Ó, já tirei o dissipador de calor, já fiz a limpeza. Agora é só botar a pasta térmica de volta. Não vou colocar nesse primeiro aqui, tá? Porque esse primeiro... Tem essa borrachinha aqui de dissipação de calor, tá? Mas o segundo, sim, eu vou botar a pasta térmica, tá? Porque ele tá direto no metal. Então, tem que botar a pasta térmica no segundo, que é a ponte sul aqui, tá? Ponte norte, processador, ponte sul. Então, seguindo aqui o nosso vídeo, ó. Já coloquei a pasta térmica aqui, onde vai a ponte norte, tá? A ponte sul não precisa, porque ele não tem cristal. É um chip de silício. Então, quando o chip for de silício, que são esses pretos aqui, a gente geralmente não coloca a pasta térmica, tá? Só nos que tem cristal, tá? O que que é o cristal? São coisas brilhosinhas, assim. Explicando a grosso modo. Não é isso aqui, porque isso aqui é um metal, né? Mas é um cristal. Então, colocada a pasta térmica. Foi limpo já o fan do cooler. A memória a gente não vai... No fim, a gente não vai substituir, porque eu não consigo encontrar em lugar nenhum a memória de 4GB. Da DDR2, pra esse computador. E agora a gente vai colocar o SSD, tá? Já tá aqui o SSD. Eu já tirei a capinha do HD, que tá ali, mecânico. Então, vamos colocar a capinha aqui, ó. Agora eu só vou colocar os parafusos que estão aqui. Vou colocar o SSD aqui. Nesse caso, eu não vou fazer um processo de clonagem, mas eu vou fazer a instalação normal do Windows. Vou fazer primeiro o Windows 7, que ele tem o original. E depois eu vou fazer a atualização para o Windows 10, para permanecer com o Windows original, tá? Vou mostrar para vocês como que faz isso. Depois eu vou mostrar para vocês como que se faz as otimizações para o Windows 10 ficar mais rápido. Então, montado aqui já. Coloquei os fios de volta aqui, tá? A gente deixa um espacinho aqui. Coloca os fios aqui por trás do dissipador de calor. E conecta eles aqui, tá? O... O flat do monitor, tá? E o outro da webcam. Agora, as antenas ficam soltas aqui. Para a gente colocar a carcaça depois. Já foi colocado o SSD. O AXIS 500. Agora, a gente vai colocar a carcaça, tá? Vocês podem ver que tem os dois furinhos ali. Eu vou passar o fio da antena esquerda por esse furinho aqui. E o da direita por aquele lado, tá? Aí depois eu vou fixar ela. Ele tem esses dois fiozinhos aqui embaixo. Que são dos alto-falantes. E do... E do mouse, tá? Do touchpad. Então, é isso. Agora eu vou para essa etapa. Colocar essa tampinha aqui. Depois, por último, eu vou colocar o teclado. Colocado aqui, tá? Ó, os dois fios da antena do Wi-Fi. E aqui embaixo, tá? Já conectei o alto-falante e o mouse, tá? A travinha dele é um pouco diferente dos vídeos que a gente tem feito, tá? Vocês podem ver que a travinha dele, ó. É essa pretinha. Então, vocês puxam ela para cima primeiro. Para colocar o fiozinho. E depois, vocês empurram ela para baixo para travar. A do teclado, ele nem trava tem, tá? Aqui tá o teclado, ó. Ele nem trava tem. É só de pressão mesmo. Vocês pressionam o flat do teclado para baixo. Cuidado para não torcer ele. E para não colocar muito para a esquerda, nem muito para a direita. Para não entortar a ponta do flat. Se não, vocês estragam. Depois vocês não conseguem mais colocar o teclado de forma correta. Então, gurizada, já coloquei o teclado ali. Agora, colocando os parafusos aqui embaixo. Colocar os parafusos aqui embaixo. Depois, seguimos para a instalação do Windows. Lembrando que para fazer a instalação do Windows, é bom que você tenha uma pendrive bootável com o sistema operacional. Baixado direto do site da Microsoft. Então, gurizada, pendrive bootável com o Windows 7, todas as versões. Já abre direto na tela. Já abriu direto na tela para mim escolher qual é o layout do teclado. Esse teclado aqui, como ele tem o C cedilha, é o ABNT 2. Então, avançar, instalar. Agora ele pede e a gente vai escolher o particionamento. Esse é um SSD de 240 GB. E vou criar só uma partição nele. Mas, uma coisa que eu tenho que mostrar para vocês. A gente tem que instalar exatamente a mesma versão do Windows que a gente tem na etiqueta. Aqui eu tenho o Windows 7 Starter, tá? Então, eu vou instalar o Windows 7 Starter. Vou escolher aqui, ó. Windows 7 Starter. E vou avançar. Por que o X86? Vou instalar o X86 porque esse computador só tem 2 GB de memória, tá? E aí, até vou voltar. Vou voltar e vou escolher os 64 bits, tá? Porque depois vai que um dia eu consiga encontrar 4 GB de memória RAM para essa máquina. Aí não tem que reinstalar ele, tá? Aí eu vou vir aqui, tá? Na instalação personalizada. E ele já foi para a parte do HD. Vocês podem ver que ele não está alocado, tá? Porque ele não tem particionamento ainda. Então, a gente clica aqui em novo. E eu aplico. Então, ok. Ele vai criar uma partição de sistema, uma reservada para o sistema aqui. Que eu vou deixar quieto. E essa aqui, partição 2, é que eu vou formatar para instalar o Windows. Então, ok. Agora, logo depois de terminar a formatação, ele já vai ficar colorido aqui o avançar. E a gente pode seguir com a instalação. Avançar. E agora ele começa a instalação. Vamos aguardar a finalização. Colorizada. Olha só, a minha pendrive do Windows 7 está com algum arquivo corrompido. E ele deu erro na hora da instalação. Então, o que eu estou fazendo? Eu coloquei minha pendrive com o Windows 10 aqui. Windows 10 original, direto do site da Microsoft. E estou fazendo o mesmo processo com o Windows 10, tá? O que eu fiz? Eu coloquei a chave que o cliente tem, que está embaixo do notebook. Coloquei a chave, digitei a chave dela. Na hora que pede ali a chave do Windows, eu digitei a chave. E estou seguindo com a instalação do Windows 10. Para ver se ele vai ativar colocando a chave do Windows 7. Então, gurizada, finalizando aqui. Deixa eu melhorar o brilho aqui. Ficou muito forte. Assim. Finalizando aqui, tá? O Windows já está pronto, instalado. O que eu faço quando eu termino de instalar o Windows, tá? A primeira coisa que eu faço, eu venho aqui na pesquisa. E digito aqui, ó. Segundo plano. E eu vou desativar uma opção do Windows que faz com que vários aplicativos sejam executados em segundo plano sem que a gente queira. E isso consome muito da memória do computador, do processamento. Ainda mais quando ele tem uma performance baixa que nem esse netbook que só tem 2 GB de memória. Tá? Então, olha aqui. Aí eu venho aqui. Desativo. Vou desativar todos os aplicativos, tá? Então, tá. Essa é a primeira coisa que eu faço, tá? Depois, o que eu faço? Venho aqui em este computador. Clico no botão da direita. Venho em propriedades. Aí eu vou aumentar o desempenho da máquina, tá? Ó, vocês podem ver que o Windows ativou, tá? Aqui tá ativado o Windows. Ó, ele ativou. Reconheceu a chave original, tá? Então, agora a Microsoft com a última atualização, ela colocou que se a gente tem um Windows 7 original, pode digitar a chave e ele ativa, tá? Então, eu venho aqui, ó, em Configurações Avançadas do Sistema e aqui em Desempenho. E aí eu coloco aqui Ajustar para obter melhor desempenho. Depois disso, eu aplico. Ficou ali embaixo. Eu aplico e depois aperto OK, tá? OK de novo. Agora já fecho aqui. E o último passo que eu vou fazer é vir aqui no Iniciar, no botão da direita, eu vou vir em Executar. E aí eu vou digitar aqui MS Config. E eu vou fazer algumas alterações aqui no MS Config, tá? Primeiro aqui em Inicialização. Eu vou vir aqui em Opções Avançadas e vou aumentar o número de processadores. Vou botar o maior número de processadores. Vou ativar todos os núcleos. Para que quando o computador ligue, ele não ligue com o primeiro núcleo e depois vai acionando os outros núcleos. Não, assim ele já vai acionar os dois núcleos direto, tá? Depois eu venho aqui em Serviços. Ocultar todos os serviços do Windows, da Microsoft. Aqui não tem nada, tá? Porque eu ainda não instalei nada. Mas depois que eu terminar de instalar todos os programas, vai ter bastante coisa para mim desativar aqui. Por enquanto só tem Synaptics. Então desativo. Aí depois eu venho aqui em Inicialização. Abrir Gerenciador de Tarefas. Aí eu vou ver tudo que começa habilitando quando eu ligo o Windows. Então a gente tem aqui o OneDrive. Eu já vou... Desativar aqui o OneDrive. Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Eu vou desabilitar o OneDrive. Vou desabilitar aqui o Touchpad. E é isso. Vou deixar o antivírus do Windows, tá? Então tá pronto, gurizada. É isso aqui que eu faço. E agora... E agora... Tem mais uma coisinha que eu vou fazer, tá? Dá o OK aqui. Ele vai pedir para mim reiniciar. Vou reiniciar depois. Vou fechar aqui todas as janelas. Eu venho aqui no sistema de Economia de Energia. E eu desativo a parte que faz com que o computador... Ele hiberne, tá? Olha aqui, ó. Para suspender, tá? Eu não deixo a suspensão dele ativada. Eu desativo o modo de suspensão dele. Desativo o modo de suspensão. E aqui a tela desligando, eu vou deixar um pouquinho mais de tempo. Eu vou deixar 15 minutos ela na bateria. E vou deixar ela por uma hora, quando estiver conectada na força. E agora eu fecho. E aí eu vou mostrar para vocês aqui. Vou reiniciar agora. Vou mostrar para vocês aqui o tempo e o processamento que ele vai levar. Depois de reiniciado. Ó, ele desligou. Tá. Ligou agora, tá? Vou começar a contar o tempo aqui. Lembrando que esse é um netbook. Eu não mexi no processador e a memória também não. Eu só coloquei o SSD, tá? Ó, deu. Aqui, quer dizer. Ele demorou mais ou menos uns 30 segundos para ligar, tá? Desde a hora que... Desde a hora que eu apertei no botão, né? Desde a tela preta lá do... Do... Do VAIO que vocês viram. Até aqui demorou mais ou menos uns 30 segundos, 32 segundos. Aí vocês vão dizer, bah, mas isso é horrível. Não é horrível se a gente for pensar na máquina, né? Essa máquina, ela nunca suportaria o Windows 10 se não fosse o SSD. Essa máquina aqui, ela demorava quase um minuto para ligar com... Quase, que eu digo sendo otimista, né? Porque ela demorava mais de um minuto. Com o Windows 7 de recém formatado, né? Então, ela nunca suportaria o Windows 10. Se eu colocasse o Windows 10 com disco mecânico nessa máquina, Provavelmente a máquina demoraria de 5 a 10 minutos para ligar. E ela está demorando em torno de 30 segundos. Para... Desde a hora... Desde a tela preta até... Até... Entregar ela pronta, né? Então... O SSD, gurizada, é a melhor solução. Se vocês quiserem recuperar uma máquina que não serve mais. Essa máquina aqui, ela tem um processador de dois núcleos e dois gigas de memória. Essa é uma máquina que ela é lenta, até com o Windows 7. Ela é muito lenta. Tanto que ela vem original de fábrica, ela vem com o Windows 7 Starter. De tão lenta que ela é. Então... Essa... O SSD é a saída, sim. Para vocês recuperarem uma máquina, vale muito mais a pena do que comprar um notebook novo. Um SSD de 240 gigas, que nem eu coloquei aqui. Vocês podiam colocar de 120 gigas. Que está em torno de 200 reais. Sabe? Aí com 200 reais vocês recuperam um notebook desse. Que ele pode ser usado para escola. Ele pode ser usado para trabalhos leves. Ele pode ser usado com certeza para pesquisas de internet. Então, vocês conseguem recuperar uma máquina muito boa. Com um valor muito baixo. 200 reais vocês recuperam a máquina. Tá? Então, a minha sugestão é essa. Não joguem fora os computadores antigos de vocês. Ajudem também a natureza, né? Mas... Recuperem as máquinas de vocês, tá? O SSD é um equipamento bem barato. Se vocês procurarem em sites que o pessoal ainda faz brick. Vocês ainda conseguem trocar, de repente, um SSD de 120 gigas, que a gurizada não está mais querendo porque ela é pequena. A capacidade é baixa, né? De um SSD de 120 gigas. Vocês ainda conseguem trocar um SSD de 120 gigas por alguma coisa que vocês tenham que vocês não querem mais. Sei lá, vai trocar por um aquecedor, troca o SSD, troca por um secador de cabelo, uma batedeira, troca por rapadura, qualquer coisa. Mas vocês conseguem recuperar uma máquina dessas aqui, tá? E até se vocês quiserem fazer dinheiro, vocês recuperam a máquina, instalam o Windows 10 e vendem a máquina. Tá bom, gurizada? Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo. Se inscrever no canal. Compartilhem com os amigos. E deixem aí nos comentários. Comentem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram. Comentem quais vídeos vocês querem que a gente faça. E aí eu e o Samuel vamos estar fazendo vídeos pra vocês aí. Tá bom? Obrigadão. Deus abençoe. Deus abençoe.